E nesse 15 de setembro de 2017, mais um dia de luta dos professores por mais conquistas e por melhores condições de trabalho. Assembleia dos Professores aqui na Praça da República, em frente à Secretaria da Educação. Por que este governador do Estado de São Paulo só houve quando a gente chuta a canela? Não tem jeito. Música No dia de hoje ainda, nós conseguimos arrancar uma agenda aqui com o secretário da Educação, através do chefe de gabinete, Wilson Levy, que enfim, por muita pressão, nós conseguimos esta agenda. Salários Disse o senhor secretário que o governador vê uma subidinha, mas que ainda não vê o horizonte. Mas nós temos que mostrar um horizonte para ele. Nós temos um horizonte. Qual é o horizonte? Nós acabamos de ter, aliás, naquele grande dia que essa praça lotou com mais de 100 mil trabalhadores em educação, Então, nós, estava no TJ tramitando o pagamento, a extensão do piso salarial profissional nacional, porque os professores de educação básica 1 tiveram uma gratificação. E naquele dia, quando o TJ viu isso aqui lotado, o que ele fez? Deu sentença favorável a nós, dizendo que o governo do Estado de São Paulo tem que cumprir, pelo menos em primeiro momento, o piso salarial profissional nacional para todos os professores de educação básica 1, da ativa e aposentados. Todos, portanto, a partir agora do próximo holerite, terão que ter, aí, alteração salarial de 10,53%, 10%, que é a diferença. Mas o que isso tem a ver com o grosso da categoria? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Por quê? O grosso da categoria está na carreira. Então, estes 10%, ele terá que ser estendido para a PEB 2, para o diretor, para os supervisores, para os funcionários de escolas, para os dirigentes de ensino. E eu considero uma vitória, do ponto de vista jurídico, que a PEB 2 teve, porque é inaceitável que este secretário e o governador paguem menos para a mais importante categoria do Estado de São Paulo. Essa vitória do piso dos professores, ela é extremamente importante, porque, infelizmente, o Estado mais rico do país paga abaixo do piso nacional, profissional, nacional, que é uma conquista da educação brasileira. Então, nós acionamos na justiça o governo de São Paulo, que o governo tentou enganar a legislação pagando um abono, o que a lei não permite. Então, nós entramos na justiça, ganhamos a liminar e ganhamos a sentença. O Estado de São Paulo tem que incorporar o abono ao salário. Os professores têm que ter a remuneração, pelo menos mínima, o que é uma vergonha para São Paulo. Certo? E o governo resiste a isso. Então, nós ganhamos na justiça e agora exigimos o cumprimento. A POSP faz uma luta de campo que é histórica. Todos nós sabemos o quanto a POSP mobiliza os professores em todos os cantos desse Estado para lutar, para reivindicar os seus direitos. Embora nós tenhamos uma luta pela implementação da meta 17, que é a equiparação dos salários com as demais profissões que exigem ensino superior, ganhar na justiça, que o governo tenha que incorporar os 10% no piso do salário e, consequentemente, com repercussão no restante da carreira, é, assim, fundamental para a nossa luta por salário e considerando também que já estamos há quase três anos sem reajuste. Isso demonstra o seguinte, que a POSP, ela está nas ruas, ela está no movimento, ela está na justiça, ela está no parlamento, ela está em todas as instâncias possíveis para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo, que é a valorização do professor. A categoria O, nós também conversamos hoje. E conseguimos sim, também não acho que o governo se fechou, mas conseguimos. Que diz respeito à prova, o termo foi, podemos sim repactuar, porque há um redesenho aqui na Secretaria da Educação e aquele secretário adjunto, que estava aí, meio que caminhando na perspectiva de, enfim, caminhar para a privatização, ele caiu fora, porque nós começamos a dizer que não dava para ter aquele secretário adjunto na mesa de negociação. E trouxeram de volta aquela outra adjunta, que com as limitações não vai defender nossa bandeira, mas foi com ela que a gente conseguiu derrubar as provas do O, a gente conseguiu estender três anos e doze, onze meses. Enfim, é possível e dissemos que a comissão que vai discutir a lei para a categoria O vai ter como pressuposto a implementação da meta 18-20 do Plano Estadual de Educação, que prevê uma contratação que os direitos do O seja igual na sua forma de contratação, aliás, não temporária, desaparece essa questão de O, e tem os mesmos direitos dos efetivos. É importante dizer que a desculpa do governo de que, ah, não pode, tem que ter 180 dias de, por que, outra, de que, por isto ele vai ter que pagar, ele não vai pagar, quero dizer os direitos, não. Também a POS foi vitoriosa na ação que garante estender esses direitos para a categoria O, e seja, 40 dias, 180 dias, 200 dias, vai ter que pagar quinquenhos, sexta-parte, férias. Isso foi uma vitória desse sindicato. Com relação à agenda que nós aprovamos hoje no CR e agora aqui, é uma agenda extremamente importante porque ela combina uma dificuldade que o conjunto dos trabalhadores da educação no Estado de São Paulo tem, que é a questão de superlotação de sala de aula, é com a questão de fechamento de períodos noturnos, fechamento de escolas. Então, esse diálogo nosso, do dia 15, dia do professor, de nós fazermos uma grande aula na Avenida Paulista como tributo à educação, eu acho que isso é muito importante. E no dia 15, 15 de outubro, sim, 15 de outubro, no dia do professor, nós queremos um tributo à educação pública paulista no Estado de São Paulo, porque não dá para conviver com violência, não dá para conviver com escolas, com goteira, com carteiras quebradas, com vandalismo, com insegurança, com agressão nos professores. Essa figura que é senão a mais importante figura, aquela que forma os demais profissionais. Por essa razão, nós estamos fazendo essa Assembleia.